Música Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E aí, Pathy? Pronto para mais uma série? É aquela, né, mantendo a média do ano. Todo ano uma série, mas essa com um toque diferente. Exclusivíssima. Exatamente. Para quem assina a gente, tem série. Para quem não assina, vai assinar logo, porque dá tempo. E se você está ouvindo essa série completa, muito obrigada pelo apoio a esse podcast independente, meio doido, que a gente faz quase que no porão das casas aqui. Mas a gente faz com muita alegria. Não muito otimismo, como vocês sabem, mas muita alegria. A gente tenta. Exatamente. Nossa alegria está justamente em ficar nos porões, tanto das nossas casas quanto na internet. Dando opinião. Exato. Que é para isso que a internet serve. Sem nenhum tipo de embasamento. Zero. E esse livro vai reforçar isso mais ainda, porque a gente vai falar aqui hoje sobre o Outono da Idade Média. É um livro do historiador e linguista holandês Johan Huizinga. Ou Huizinga. Foi originalmente publicado em 1919, mas foi escrito durante a Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai voltar no tempo, não só com a publicação do livro, mas no tema. Não é mesmo, Caio? Exato. Sobre o que é o Outono da Idade Média. Cara, é um estudo aprofundado que Johan Huizinga faz daquele período final da Idade Média, dos séculos 14 e 15, basicamente, onde ele tenta mostrar que a Idade Média por si só não foi uma Idade das Trevas, mas existe uma parte transicional que leva a todos os movimentos a posterior e principalmente ao renascentismo, como nós o conhecemos. Acho que basicamente é isso, né, Pat? Basicamente é isso. Reforçando que a gente tem a mesma tradução, que é da Francis Petra Jansen, mas duas edições diferentes, né? Perfeito. O livro foi publicado aqui no Brasil em 2010, pela final da Cossack na IFE, e em 2021 pela Penguin Company, que comprou o espólio da Cossack. Então, a gente tem duas edições diferentes aqui, mas a mesma tradução, então fica fácil da gente poder acompanhar, mas a gente queria dar algumas informações sobre cada edição, e aí isso reforça, Caio, uma coisa importante que aconteceu essa semana. Eu postei no Instagram que eu estava lendo o livro, e uma pessoa veio me perguntar sobre a edição, porque por questões financeiras, né, os livros da Cossack estão custando uma fortuna. Sim. Ele está lendo uma edição, se eu não me engano, de uma editora chamada Casa Cristã, que é uma edição mais antiga, e aí ele queria entender por que que o dele não parecia tão grosso, por que que parecia... Ele estava preocupado do texto ter sido cortado, porque às vezes acontece isso, né? Sim. As editoras adaptam, vamos colocar entre aspas aqui, o texto. Não foi o caso, a gente descobriu que no caso o texto está completo, o que se perde nas edições que são fora da Cossack e da Penguin em companhia são as imagens, tem muito quadro, tem muita imagem bonita, e alguns adendos no final, alguns textos de apoio, que eu acho que nesse caso da Cossack tem também mais coisa que o da companhia, não é isso? Sim. Na verdade, a edição da Penguin não fornece imagens, porém, essa tradução veio com muitas notas e muito material... muito material não, mas muitas questões de bibliografia, como índice remissivo, todas as paradas assim, isso ocupa uma boa parte do final do livro. Então, a edição da Penguin também é bem mais grossinha, entendeu? Uma correção pequena aqui, ó. O nome da livraria que ele comprou, da editora, é a Livraria da Família Cristã. O que, né, me deu o que pensar? O que uma editora cristã está publicando isso aqui? Porque não foi legal, né? Para eles, esse tempo aqui, não... Então, mas isso é bem interessante porque algumas editoras cristãs do Brasil, na verdade, tem uma coleção e uma diversidade de publicações sobre filosofia, história, história da arte bastante grande. Hoje, tem-se, por exemplo, a editora Vozes, que é lá de Petrópolis, Minha Segunda Terra, como todo mundo sabe, que ela tem um catálogo de publicação de filósofos das mais diversas linhas de pensamento e fundamentações bastante diversos. É bem interessante como essas editoras trabalham, só que elas perderam muito espaço, muito espaço mesmo. Acho que talvez a principal hoje seja a Vozes, a que se mantém mais ativa e mais relevante no mercado. Mas é isso. Antigamente, editoras cristãs tinham... A Vozes publica o Bill Chuan, né? Eu estou olhando aqui, porque eu tenho toda a coleção deles, agora que eu vi que é da Vozes. Exato, exato. É, por exemplo, o Bill é um grande exemplo da diversidade e como ele trata a questão da religiosidade, ou até não trata dela, na verdade, né? Ou passa por si, enfim. A depender do que ele está falando nas suas obras. Então, é isso. Antigamente existia, a Vozes se mantém aí, mas algumas editoras católicas, principalmente, eram bem diversas. Bem diversas, de real. Bons tempos. Sim. Bons tempos. Para quem está ouvindo a gente, então, antes da gente começar a falar sobre o livro em si, só explicando como é que a gente vai dividir os episódios, caso você queira acompanhar, ler antes e depois ouvir o episódio, fique à vontade. Então, esse primeiro aqui que a gente vai falar, a gente vai cobrir do primeiro ao sétimo episódio. O segundo vai ser, então, do oitavo ao décimo quarto. Então, se você quiser ouvir o segundo com a gente, é só ler e depois ouvir aqui. E depois, do décimo quinto ao décimo nono e o quarto episódio, cobrindo todo o restante das edições. Basicamente, é assim que a gente vai dividir, mas a gente também vai colocar isso em algum cardzinho, em algum lugar espetacular para vocês, quem quiser acompanhar. Porque eu sei que é um livro que, pelo que eu vi até agora, não é um livro tão simples assim de ler. Eu parei o tempo todo para pesquisar coisa, então, talvez você queira ler e depois vir ouvir aqui o nosso bate-papo não embasado sobre o livro. Exatamente. Eu não parei para pesquisar nada, porque eu preciso fazer o equilíbrio desse podcast, entendeu? Pois, muito bem. Você falou no começo, e eu acho que é o grande mote do livro, que é essa disputa da Idade Média com a Idade das Trevas, né? A gente imagina a Idade Média. Toda vez que a gente fala, inclusive recentemente, quando o pessoal estava estudando, quando caiu, eu já falei disso em alguns B.O.s, não vou virar um bichinho que só fala da mesma coisa. Quando caiu o Roe vs Wade nos Estados Unidos, que é o direito ao aborto, um dos meus apresentadores de talk show preferidos, que é o Colbert, ele veio ao público e falou bem-vindos à Idade Média. Então, a Idade Média é meio que sinônimo de tudo cagado, tudo de ruim, tudo de retrocesso. Hoje a gente usa meio que medieval nesse sentido também, né? Essa decisão é medieval, esse momento é um momento medieval. E o Ruiz Inga veio para falar assim, olha, realmente tinha coisa ruim, não podemos negar. Mas tinha muita coisa boa, que hoje ficou meio que esquecida, ou virou secundária. É isso? Olha, eu acho que em se tratando de como eu entrei no livro, pelo prefácio disposto em ambas as edições da queridíssima Nayara Damas, uma estudiosa de Ruiz Inga, me parece que fica, para o Ruiz Inga, a época dele, uma impressão. Esse livro foi publicado em 1919, que fique bem claro, né? Uma época pós-guerra, de uma Europa totalmente devastada, algumas ideias emergindo de maneira muito sorrateira. Tem toda essa, né? Esse caldeirãozinho. Esse contexto. Exatamente. Fica me parecendo que, para um medievalista, como o Ruiz Inga, a época, existia meio que um dual, e ela deixa isso bem claro, né, nessa introdução, entre o misticismo e um materialismo rasteiro. São exatamente essas palavras. E o Ruiz Inga tenta se colocar numa posição de que a história tem muito mais matizes e muito mais cores e muito mais diversidade, que é apenas essa questão e todas essas preocupações e essas generalizações, principalmente. Então, tratar medieval como se fosse apenas uma coisa brutal, abre rasteiro para Ruiz Inga e o motiva a fazer esse tratado enorme sobre os dois últimos séculos, basicamente, de Idade Média. Penso eu, com a minha cabecinha completamente viajante, que Ruiz Inga atinge, até certo ponto, esse objetivo, mas eu acho também que esse é um ponto que a gente pode já começar a tratar, que ele também dá um, sabe, dá uma rateada, pisa uma casquinha de banana de vez em quando, quando tenta dar muitas cores e tenta colocar isso só como base das leituras sobre cultura que ele tem e que ele faz, sacou? Então, também, assim, nem tanto ao sol, nem tanto ao inferno, nada é dual, mas também não significa que existam infinitas possibilidades. Existe uma linha que você tem que dirigir e eu acho que é nesse ponto que o Ruiz Inga tenta se escorar e, ao mesmo tempo, é um caminho que ele toma e que ele, às vezes, acaba, sabe, dando uma balançada. Mas é isso. É um trabalho meio único, né, de um historiador, porque eu vi algumas palestras de historiadores europeus, principalmente, sobre o livro, palestras mais recentes, né? Então, vamos falar aí, mais de 100 anos depois que o livro foi publicado. E eles falam isso, eles falam, olha, é um livro incomum, tanto do foco, né, de um historiador, porque ele usou muito, ele não usou fontes tradicionais, ele usou, ele fez quase que um retrato social daquela sociedade, que ele, como a gente, ele encontrou, baseado nas fontes que ele encontrou. Então, não eram necessariamente as fontes de historiadores da época. Ele foi ler jornais, ele foi ler diários das pessoas que sobreviveram nos anos e tudo mais. E isso dá, realmente, outra cor. Mas, também, eu concordo com você, não dá pra gente dizer que a literatura e a arte salvavam uma sociedade, porque, assim, o cara que pagava mais imposto do que ele ganhava na agricultura da casinha dele, não vai deixar um diário contando como ele odeia o rei. Perfeito. Né? Então, assim, falta vozes, eu acho, falta mais alguns vieses aqui pra gente ter uma, se fosse olhar só pra esse livro, pra gente ter uma visão completa. E aí, eu acho que aqui, e os historiadores falam exatamente isso, que é aí que entra o trabalho, trabalho de outros historiadores. Então, o que ele traz, assim, é uma nova perspectiva, mas não é a única perspectiva, porque também é impossível. Exato. Eu acho que existe um recorte muito claro, que de antemão vai cair pra um materialismo rasteiro. Mas a questão é, quem era alfabetizado na época que podia deixar diários? Exatamente. A gente tá falando do século XIII, XIV, XV e XVI. Vamos botar esse gradiente temporal, sacou? O que eram gráficas naquela época? Como se faziam as coisas? Tipo, tudo isso tem que ser levado em conta. Ele pagava por elas. A pequena burguesia tava começando a surgir. Então, os reis pagavam por tudo. Eles eram donos dos jornais, basicamente. Exatamente. Todas as fontes citam, e pelo menos ele tem um cuidado de discernir isso na maioria das passagens, principalmente com uma das principais fontes desse começo do livro, que são os diários e as crônicas do Chastelain. Chastelain, o francês não tá nesse nível ainda. Porém, ele sempre cita que ele é um cara muito próximo e muito afeito a elogios à realeza, à nobreza. Mesmo que ele teça críticas e tente ser imparcial, os últimos parágrafos sempre são muito calorosos, sempre são muito vibrantes em favor, depois da questão do cavaleirismo. Então, não tem como você desvencilhar um recorte social, econômico, pra fazer essa abordagem crítica. Ele mesmo não consegue dissociar. Pelo menos ele admite isso, mesmo quando não quer admitir. Então, é tranquilo. Tipo assim, esse é um ponto. Sacou? Tendo que isso, claro, é isso. Vamos em frente. Vamos em frente. É que você falou do... A gente tá começando pela nobreza. Vamos tocar nisso, então. Porque uma das questões mais importantes do final da Idade Média é a formação do Estado Moderno, que meio que resiste até hoje, na forma como nós conhecemos. E tem logo no começo do livro, e eu tô olhando aqui na página 21 do meu livro, ou seja, muito no começo, ele fala, ele já começa a dizer que os mecanismos de governo começaram a mudar nas estruturas. Apesar de que, para as pessoas, nada mudava. Era muito difícil eles perceberem essa mudança. O Estado já tava se tornando cada vez mais complexo. Porque surgia aí uma nova classe, né? Que a gente chamou, ficou conhecido aqui como pequena burguesia. Que eram os novos ricos, basicamente. Que, em alguns momentos, bancavam os próprios reis, que estavam falidos. Então, começou a mudar essa dinâmica de poder. E, de novo, ele deixa claro que a pessoa, o agricultor, a Tesselam, eles não iam perceber isso com a mesma facilidade. Pra eles, a opressão seguia mais ou menos a mesma. Mas essa mudança foi crucial pro Estado como a gente conhece hoje, né? E pro capitalismo. E tem um trecho, não no livro, mas no documentário que eu li, que fala exatamente isso. Esse lugar geográfico em que ele foca o livro, que é o norte da Europa, pode ser considerado, de certa forma, o berço do capitalismo, né? O surgimento de muitos veículos, assim, que a gente conhece, ou até hoje, como puramente capitalistas. Perfeito. É de se pensar também que esse livro tem um recorte muito específico, né? Ele começa a partir de um estudo sobre período nos Países Baixos, na Holanda, sobre os Van Eyck, e ele cresce de tal forma, porém ele cresce com suas limitações. Ele está falando justamente sobre o norte da Europa, né? O centro do capitalismo nos séculos subsequentes, séculos 16, 17, 18, onde ele se desenvolve. Nesse mesmo período, no final da Idade Média, nessa transição pro renascimento, ou renascentismo, perdão, com toda a reforma protestante, tudo aquilo que a gente aprende no colégio, a gente tem que associar aqui exatamente uma época de declínio da realeza, dessa nobreza de nascença, para a ascensão de uma nobreza mercantil, né? Uma da pequena burguesia, com os limites produtivos da Europa já demasiadamente explorados, tendo eles que buscar novas formas de fazer comércio fora. É exatamente a época das grandes navegações e o começo da colonização. Então, é muito interessante como ele consegue aplicar cores a tudo isso, esse final, essa decadência, esse descenso, e ao mesmo tempo ele consegue construir o que é o começo ou as estruturas que foram sendo construídas ao longo desses séculos, ao longo da Idade Média, para que o Estado moderno pudesse se colocar, sacou? Mas ainda, no foco geral do livro, a gente tem uma história sobre reis e rainhas e autocentrados demais, com muito poder, com muita evidência, com decisões completamente questionáveis e com aqueles episódios caricatos que nós amamos, sobre extravagâncias reais, assim, absurdas, e tudo isso que gera, que gera o livro, né? Gera a pesquisa, etc. Eu acho que a parte mais interessante para mim é quando a gente estuda isso no colégio e essa era uma das minhas matérias preferidas, eu entendo muito o que ele tenta fazer nesse livro, porque eu sempre achei muito seco. E deve ser muito difícil, assim, porque no grande esquema das coisas, 100, 200 anos, num livro, são isso aqui, 500 páginas, sabe? Não tem como você cobrir tudo o tempo todo. Então, eu gosto dessa ideia dele, de explicar um pouquinho melhor, na minúcia do que estava acontecendo ali, porque foi quando a Europa estava sendo exposta, né? Estavam aparecendo ali coisas de mundos que eles nem esperavam que existia. E eu fico imaginando como é... Eu li essa semana, esse final de semana, O País das Canelas, do William Ospin, não sei se você já leu. Sim, eu li sim. Então, ele fala num finalzinho do livro, né? O livro fala exatamente sobre como os espanhóis chegaram ao Peru, a Colômbia, do Equador, aquele cantinho ali do mundo, em busca pelo ouro, a Cidade do Ouro e tudo mais, que era cusco, alguma coisa assim. E aí, começaram a navegar em busca do País das Canelas. E no final, ele fala uma coisa fantástica, que é, ele voltou pra Espanha, foi pra Itália, pra, né, procurar um conhecido. E ali, ele foi colocado na frente de vários... Eles não são padres, né? Eles já são altos, bispos, né? O povo mais alto ali, desculpa, eu esqueci o título. Eu acho que é bispado mesmo. Aquele povo lá, entendeu? Aquele pessoal lá. Ele foi pra contar as histórias de tudo que ele viu, porque era tudo novo. Ele viu mulheres guerreiras, ele viu um monte de gente doida, ele viu uns animais que não existiam na Europa. E aí, ele falou assim, pra mim foi impressionante que, em dado momento, eles simplesmente fingiram não ouvir partes do que eu contei, porque eles já tinham uma narrativa em mente. Então, eles fingiam que só o que importava pra eles eram as Amazonas, e eles estavam abismados de mulheres que não precisavam de homens, e eles focaram nisso aqui. Então, foi uma época em que a Europa estava conhecendo coisas que nem imaginava-se que existia, né? É inevitável que tenha cor e sabor e vida nisso, sabe? Quando a gente estuda a Idade Média, a gente esquece disso, mas é inevitável que tenha existido. Sim, completamente. E é muito interessante, porque tanto as formas de organização e as milhares de formas de organização social ameríndias, africanas, do Oriente Médio, do Leste Asiático, do próprio Leste Europeu, muitas delas eram muito mais desenvolvidas e muito mais modernas do que o próprio Estado moderno como a gente conhece, sacou? É bem interessante quando a gente consegue linkar um pouco o que estava acontecendo, e o Ruizinga passa por isso um pouco nesse começo, quando fala principalmente dos otomanos e a permanência de alguns reis com esse ideal das cruzadas, enquanto a pequena burguesia crescia e se estruturava como classe ativa e voz ativa dentro do Estado. Mas é bem interessante como algumas vezes, quando a gente sai um pouco desse espectro do norte da Europa, a gente simplesmente vê o quão atrasados eram os europeus, né? Exatamente. E eu acho que não tinha como você olhar para o mundo todo e alguma coisa não cair. Então, por exemplo, a religião foi uma que sofreu com essa exposição, porque de repente você está vendo povos avançados que sobrevivem bem sem o Deus deles, sem o Deus europeu, sem o Deus branco de olho azul. O que acontece, então? Quem é esse Deus? Eu acho que essa exposição também trouxe esse questionamento. O Estado caiu por quê? Por que esse cara aqui hoje vale mais que o rei? O rei não é um enviado de Deus? Como é que pode? Então você começa a questionar coisas quando você olha para o mundo. Acho que também, de novo, era inevitável que as coisas quebrassem, como elas eram conhecidas, que elas fossem quebradas. Acho que fica mais claro. Sim, perfeitamente. E é muito interessante que quando a gente lança esse olhar para fora e a gente vê que, por exemplo, o processo de colonização não é um processo pacífico, não é um processo em que simplesmente chegaram espanhóis e portugueses, entregaram espelhos para os índios e conquistaram todo mundo. Na verdade, ele é um processo contínuo de extermínio, processo contínuo de resistência também. E se a gente transferir isso para esse norte da Europa que centraliza tudo aquilo que a gente conhece como o Estado moderno, a gente também consegue criar uma espécie de analogia e ver que as classes subalternizadas socialmente não deveriam ser apenas gado, sacou? Existiam conflitos ali, existiam uma série de situações e eu acho que nisso é um pecado, pelo menos desse começo de livro, sacou? Já é documentado isso de revoltas, de motins, de tentativas de golpes de Estado por parte de organizações populares ou até de uma primeira pequena burguesia, que é menos poderosa e menos ávida por tomar conta desse Estado e que fizeram esses movimentos e fizeram a roda girar, sacou? A gente está falando de um recorte de mil anos, né? Que é a Idade Média de 500 d.C. até 1500 d.C. ali, mais ou menos. Não é possível que nada aconteceu, tipo, era só castelo, cruzada, cavalo, espada, sacou? Duelo e essas paradas assim. Manja, muita coisa acontece em mil anos, meu Deus, tipo, muita coisa aconteceu de janeiro até agora pra gente. Imagina em mil anos, pô. Pois é, 10 anos no Brasil, virou outro país. Exatamente, mano, sabe? Existem uma série de situações e lembrando que também o renascentismo e a decadência da Idade Média surgiu em épocas diferentes para diferentes lugares, né? Isso ele vai pincelando nesse começo, porque o que a gente tem como o começo do renascentismo é ali com a Itália, Florença, né? Aquela coisa... Capela Sistina, Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo. Quarta de Pertarugas Ninja, essa coisa toda. É por aí mesmo, acho que não tinha muito... É, não dava pra ser uma coisa unânime também, porque era um povo muito diferente. Exato. Apesar de estruturas muito similares, a Itália sempre foi caótica, por exemplo. Então, acho que é isso aí. Exato. A Itália era um caos e eram vários buildos diferentes ali, várias cidades e estados diferentes. Como é que você desenvolve, por exemplo, duas nações em guerra o tempo inteiro, como os franceses e os ingleses, os britões, né? Tipo, é muito diferente a forma como você lida com isso tudo. E nos Países Baixos, como é que eles desenvolviam a agricultura, por exemplo, naquele alagado que eles tinham? Tudo isso muda muito de figura, é muito particular, mesmo num universo tão pequeno do mundo, né? O norte da Europa é muito pequeno. É, eu fico... Esse começo de livro, pra mim, deixou muito claro isso, né? Ele foca três... Os três... Quer dizer, espero que ele vá desenvolver um pouco mais, mas... Ele foca três tripés que são, até hoje, bases cruciais da sociedade, né? Religião e Estado. E tô pensando aí que a cavalaria vai sentido um exército ou uma força, de alguma forma. A gente hoje é o exército, mas não sei, pode ser alguma coisa assim lá. Que é o tripé do Estado moderno, como a gente conhece, né? Inevitável, infelizmente. E muitas coisas hoje, como a gente vê, parece que tem uma versão na Idade Média, né? Por exemplo, o grande papel da igreja no entretenimento. Na época não tinha TV, então você não ia sentar pra assistir o pastor. Hoje tem, aí o povo senta pra assistir o pastor. Então, eu acho que a gente tem muitos paralelos difíceis de ler, na verdade. Eu fiquei um pouco chocada, assim, com os paralelos fáceis de serem feitos. Principalmente no quesito religião, que eu sempre acho assustador. Mas essa questão de, antes da gente ter essa quebra de paradoxo, né? Que foi a reforma protestante, que veio por conta de um divórcio que ninguém queria dar. Mas eu acho que também vem a quebra dos costumes do dia a dia, né? Ele fala um pouco isso, né? Ele fala que a gente tá olhando pra uma sociedade em que os costumes que existem não traduzem mais a realidade, basicamente. Então, a rainha tá preocupada em usar todo mundo vai usar verde e o novo mundo tá surgindo aí, entendeu? Tipo, absolutamente irrelevante. As preocupações se tornaram, da realeza principalmente, e aí eu acho que também vem grande parte do questionamento. A realeza foi se tornando cada vez mais... Eu já acho imbecil, mas nesse ponto aqui é uma coisa absolutamente superficial. Sim, e a questão desse final da Idade Média talvez ser poderoso em cores é exatamente nessa dicotomia, né? E aí não tem como você não ser materialista, porque quem foi materialista naquela época ascendeu e tomou o poder, que foi a pequena burguesia. Eles viram uma nobreza que ruía quando tentava sustentar ideais metafísicos, né? Ideais sentimentais da sua estrutura, mas na realidade material passava por profundas limitações produtivas de organização social, de controle social também. Então, esse final da Idade Média não tem como não ser, talvez, uma imagem muito saturada em cores, sabe? Quando você mete o contraste no 100 da TV e vira tudo muito quente, muito ar de olho. Às vezes me parece que é muito isso, sacou? Porque ali que se manifestou basicamente, tipo, essas regras de etiqueta que a Glória Calil ensina, sabe? Ali estão manifestadas a maioria dessas regras para se manter uma justificativa até emocional, né? Além de religiosa, de hereditária, etc., do que é ser nobre. E o próprio ideal, esse ideal de cavalaria, esse ideal de poder bastante viril, a justiça dá-se pela ponta da espada, sabe? Os duelos, né? Acabou de sair um filme muito bom, inclusive, sobre isso, né? São dois nobres disputando o coração de uma bela donzela. E o que originou uma guerra, eu acho que é o duelo do filme mesmo. Minha cabeça é um cocô para nomes. Mas tem toda essa parte de que, tipo, a sua virilidade, a sua nobreza, os seus ideais é que vão sustentar aquilo que naturalmente não se manifesta na realidade material, né? Para ninguém, tipo... Ninguém vive de amor, como diria minha mãe, né? É, minha mãe fala a mesma coisa. Exato. O amor não sustenta a casa, não, por si só. Exato. E tem a questão importante, né? Dessa parceria nobreza e igreja, que caíram juntas, porque não tinha outra forma de ser, né? A nobreza se baseava no reino de Deus, né? Eles eram indicados por Deus. E aí, quando a gente olhou, quando surgiu a reforma protestante, foi, então, não sei se é bem assim, teve muito rei que não conseguiu se manter. E aí, também, vem... Eu acho que tem um... É muito interessante, porque quanto mais eu olhia, mais eu lembrava das minhas aulas, que eu gostava tanto, e mais eu pensava hoje em dia, assim, porque ainda existem esses costumes. Ainda existe família real em vários países da Europa, que a gente... Que eu nem sabia que existe. Na Espanha tem, na Suécia tem, na Dinamarca tem. E servem tanto quanto o nosso, assim, nada. Mas estão lá. No Brasil tem. O Brasil tem o príncipe. Diz que tem. Diz que tem, é. Então, assim, é muito doido, porque lá na Europa, pelo menos aqui não, mas na Europa eles ainda são meio que reverenciados de alguma forma. Tipo, o rei... Ainda é chamado o rei da Suécia. Os títulos existem. As idiocracias existem. O respeito, entre aspas, existe. E é tudo fachada, né? Porque não tem superfície, não tem nada depois disso. Não tem lastro de sustentação pra esse poder, sabe? E é muito estranho que essas famílias resistem a partir da fundamentação desses costumes, sacou? E da superexploração deles, né? Eu acabei de chegar de Petrópolis, por exemplo, fazia muito tempo que eu não ia pra lá. Tive de passagem em abril, mas foi um pernoite. E eu tive bem no meio da pandemia, assim, não dava pra sair e tudo mais. Mas dando um rolê pela cidade, depois de ter lido esse livro, é uma cidade que se movimenta justamente a partir disso. Tipo, tudo é colonial, tudo é imperador. Absolutamente tudo, sacou? E eles tentam sustentar isso, inclusive através do imposto, né? Pra você comprar uma casa, você tem que pagar um laudêmio, que é um imposto pra terra do rei. Mas, no fundo, no fundo, tipo, essa nobreza já se perdeu nas pessoas, para as pessoas. E não me surpreende que também tenha perdido naquele momento da história, né? A questão é que a nobreza e a igreja, pra mim, elas não exatamente caíram, mas, como bem diz a reforma protestante, elas foram reformadas, sacou? E aí, eu acho que é um ponto de discussão e de evolução e de mudança. Pouca mudança nesse tabuleiro do poder e do controle econômico, social, de como a sociedade se organizava naquele período da história e naquela região. Mas é bastante fundamental ver existe um afã por algumas regras morais que são ainda muito pertinentes a muitos grupos, sabe? Muitos grupos que estão aí, tipo, hoje tentando recolocar essas regras, né? Aí fazendo até um link com o que você falou no começo do programa, tipo, voltamos à Idade Média, disse um dos principais hosts que você curte e tal. É a percepção de que na sociedade não se perdeu, esses valores, eles não estão perdidos, eles reacendem em alguns momentos, mas na realidade material eles não se configuram, passam por uma resistência enorme. Podem ser impostos, né? A partir de leis como foram, né? Abolidas, foi revogada uma lei, mas é meio que isso, tipo, o tabuleiro mudou, o tabuleiro virou, mas não virou também. Então, mas se tem uma coisa que a gente pode dizer é que a igreja, e aí nesse caso a gente está falando da igreja católica, né? Sim. Porque era a grande força, foi muito mais sagaz do que a nobreza. A igreja abandonou a nobreza e falou, se vira aí que eu vou salvar o meu barco aqui. E tá aí até hoje, causando no mundo. E os reis estão completamente inúteis. Então, se tem uma coisa que ficou clara pra mim aqui, é que crente, tipo, barata. E é bem engraçado, né? Porque, por exemplo, no livro, No Outono da Idade Média, o Johan configura que a igreja era um poder regulador, que era tão regulador, tão regulador, que, tipo assim, o simples fato de você pecar exigia uma condenação moral, né? E essa condenação moral levava a uma condenação de fato, né? Uma condenação material. E que nos idos desse fim da Idade Média, desse final de outono da Idade Média, isso foi se tornando cada vez mais intenso, porque, conforme a nobreza, estabelecia valores pra sociedade, cada vez mais apurados, mais aguçados, mais super coloridos, quem transgredisse receberia punições cada vez mais severas. Então, o fato de um cara roubar, sei lá, um tablete de manteiga, por exemplo, já era passível de ser punido com morte, sabe? A mesma morte que um cara que fosse adúltero, a mesma morte que um cara que fosse um homicida, ou, enfim, qualquer outro crime mais severo pra época. E é muito engraçado que a Reforma Protestante, ela vinha com ideais de tentar caracterizar de maneira mais solidária e humana o que essa igreja fazia. Além de todas as questões de adoração a santos, imagens e tal, 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 não é o que configura mais ou menos ali o que seria a igreja evangélica nos dias de hoje, né? Dentro de todas as suas milhares de ramificações. Só que no meu bairro tem umas 30. É muito engraçado que hoje essa igreja protestante que no século XV, XVI lutou por essas reformas mais humanizadoras é justamente a que começa a colocar cores muito mais intensas em exatamente tudo e a punir mais severamente as pessoas que descumprem essas regras morais, né? Tipo assim, em período de 500 anos, né? O jogo meio que virou. O protestante torna-se muito mais rígido, enquanto a igreja católica, assim, pelo menos a igreja católica aqui da paróquia daqui é liberal pra cacete, mano. É, aqui só enche o saco com as músicas, só que o povo não sabe cantar, não. E é chato demais. Mas tem um outro ponto importante, né? A igreja católica também foi de ser a arte da escravidão também, de justificar questões de comportamentos extremamente questionáveis. Concordo que hoje, talvez, frente ao que virou o protestantismo, ela é o menor dos nossos problemas. E aí eu acho que uma coisa que o Rulinga me mostrou, pelo menos nesse começo de livro, é que essa coisa de Idade das Trevas não existe ou pode ser usada em qualquer momento da história. Porque ele fala muito da questão de que o que existia na Idade Média era um paralelo entre um paradoxo de uma cidade extremamente violenta, que a gente vê hoje, que a gente vê no século passado, a gente continua vendo sempre, com uma produção cultural muito forte, com cores, com quadro, com letras, com tudo, que tentava lidar com isso. e eu acho que, pra mim, os paralelos com hoje também são absurdos. A gente nunca teve uma produção literária, já que é o foco do nosso podcast tão grande como a gente tem hoje, mas você não consegue ler uma página do UOL sem ter vontade de matar alguém, de chorar, entendeu? Porque é constante, a violência ali, de várias maneiras, ela tá ali o tempo inteiro. Mas você pode desligar tudo isso aqui e passar um dia inteiro lendo um milhão de livros online, tá na sua mão. Eu acho que esses paralelos, eles sempre existiram. o próprio Huizinga morreu em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, que marcou, de novo, uma revolução do Estado Moderno como a gente conhece. E, de novo, mudanças no Estado muito grande, surgimento da ONU, que, enfim, hoje não quero dizer nada, mas vocês sabem do que eu tô dizendo. Entendi, mudou a forma como os países se relacionam, mudou a forma como a gente fala de guerra até hoje. Então, assim, eu acho que, o que ficou claro pra mim aqui, esse papo de Idade das Trevas, todo mundo tá vendo Idade das Trevas, porque se ter humano é uma bosta, entendeu? A gente tem esse dom de estragar as coisas, mas também tem o dom de fazer coisas lindas. Eu acho que existe uma questão, a Idade das Trevas vem contrapor o renascentismo junto do período iluminista, né? Que é quando você tem o desabrochar das ciências, de uma arte mais próxima de um ideal helênico do corpo e tal, né? Tipo, homens fortes, o Deus forte viria o musculoso que toca Adão, né? Na Capela Sestina e todas essas coisas assim, mas eu acho que acaba virando essa questão do jogo de luzes, né? Do dual, né? Claro, escuro, mas existe um ponto que o Ruizenga aborda que é muito interessante sobre o próprio renascentismo, que é o seguinte, as figuras revolucionárias do período renascentista, elas são figuras sacras, sacou? As principais obras, elas são sacras ainda, e elas reforçam um ideal de beleza muito específico. Onde é que elas jogaram mais sombra, tá ligado? Esse é o ponto, pode crer. O reforço dessas imagens, o reforço dessa narrativa, o reforço é a mesma coisa de que se a gente for levar para o século XIX, para o século XX, como a ciência tomou a frente de tudo e a gente começou a justificar diferenciações entre pessoas através de justificativas científicas, né? O racismo era considerado uma questão científica, a homossexualidade era uma questão científica, isso também é levar a ciência num patamar quase religioso da parada. Mas é esse meu ponto, o humano pega uma coisa boa e aí vai lá e estraga, aí alguém tem que falar, gente, calma, vamos repensar isso aqui de novo, aí vai mais 30 anos, é o pêndulo, né? É a força que empurra e a força que puxa, não tem jeito. Exato, lembrando que tudo isso acontece a partir de uma margem de controle social dado por um sistema econômico e político que se desenvolve nesse meio tempo. Só que existe uma questão transicional da Idade Média para a Idade Moderna, o que quer que seja, mas a gente consegue acompanhar isso, estruturar isso muito bem e é inevitável que isso motive todos esses caos que a gente está falando aqui agora. Pode crer, não tem como ser retirado da conversa, não tem como ser retirado do jogo. O que é mais impressionante porque essas imagens que o Ruiz Inga reforça, esses costumes culturais, tem um capítulo que ele fala só sobre morda, basicamente, são umas 20 páginas falando sobre cor de vestido, sobre cor dos escudos, dos brasões, das flâmulas que eram carregadas, até o aço, a cota de malha de que material eram feitos, se de bronze ou se de um metal mais pesado, como era forjado, tudo isso diferenciava e tinha um motivo específico para ser. E tudo isso está ligado justamente a sua organização, não tem como você desvencilhar. esses costumes estão ligados diretamente a sua organização. Por mais que a gente tente buscar isso como o Ruiz Inga fez em fontes alternativas, é sempre esse o pêndulo da história também, de como você consegue transformar esses pequenos detalhes sociais que são interessantíssimos numa narrativa sobre a época. E aí você consegue condensar isso num trabalho, num livro, para tentar explicar um ponto, para tentar jogar uma luz sobre aquilo. É um exercício constante, nem um exercício de disputa também, não tem como não ser. O livro, quando foi lançado em 1919, virou um clássico e a revelia de todo mundo. Vários historiadores que eu li se mostravam chocados. Cara, é um livro gigante sobre a idade média, costumes sociais e tudo mais e vendeu feito água em 1919. Mas acho que aquela grande definição do clássico, que é um livro que te ajuda a entender uma época passada e a sua. E nesse sentido, eu quero ler um trechinho, se você me permite, muito curto, eu prometo. Não só permito, como abro alas. Incentivo. Que é o seguinte, ele diz aqui, todo relacionamento na vida pessoal é estilizado. No lugar da preocupação moderna de se esconder e varrer as relações íntimas, o homem medieval esforçava-se para expressá-las em uma forma e transformá-las em um espetáculo também para os outros. É a porra do Instagram. Eu tô chocada, eu tô assustada, eu já odiava o Instagram, mas eu lendo isso aqui, eu falei isso aqui, é a estilização da sua vida para um monte de gente que você não conhece. Sim. É literalmente a mesma coisa. Sim, só que era um Instagram só para rico. Mas ainda é, né? Quem? Instagram de gente que viaja o mundo. Sim, perfeito. E ai, porque maquiagens caríssimas, roupas caríssimas, ainda é, né? Se você pensar. É, a questão é mais o acesso mesmo, né? Tipo, todo mundo pode ter um Instagram, pode entre aspas. Exato. Pode, mas não deveria. Exato. Porque ai, a liberdade, num conceito materialista, rasteiro, é a opção de escolher entre uma coisa ou outra. Tem pessoas que não tem essa opção. Mas eu acho que esse também marcou outro extremo, né? A gente foi de, tá, então a estilização da sua vida vai ser para o público muito restrito, né? E ai, a gente caminhou ai, sei lá quantos mil anos, para um debate, entre aspas, sobre, puxa vida, acesso, liberdade. E ai, a liberdade não virou você ter ou não, virou você ter acesso. Mas dependendo do que você faz e dependendo de como você se relaciona com as pessoas, você não tem o luxo de não ter um Instagram, por exemplo. A grande questão é você ter acesso ao que essas pessoas têm acesso. Exatamente. Não é você ter uma forma diferente de viver. Exato. Você para aperfeiçoar esse sistema de castração dos desejos e das vontades, porque é exatamente isso também, né? A partir do momento que você enxerga, agora eu vou dar uma de psicólogo maluco, hein? Mas a partir do momento que você enxerga essas pessoas tendo uma vida tão perfeita, né? Tendo uma vida tão cheia de pompa, tão cheia de coisa. Isso vale para agora no Instagram como vale para o que eram as exibições da realeza naquela época, né? A partir do momento que você vê que essas pessoas têm tempo para serem ociosas e ainda ganham por isso o tempo inteiro sem ter que fazer nada, por mais que você admire, tem a vontade de, você também entende que a sua vida jamais poderá ser aquilo, tá ligado? Então, tipo... É isso. É literalmente um sistema de castração de possibilidade, né? Castração de ideal, castração de sonho mesmo, de sonho no sentido mais profundo da coisa, porque você não consegue enxergar alternativas de vida que não sejam as que você está incluído, as que você está incluído, né? Como nós, no caso, como trabalhadores, sacou? a gente tem nossos sonhos muito limitados por aquilo que a gente pode conseguir comprar, pode crer. É isso mesmo. Ou muito pautados por isso, né? Exato. Qual o seu sonho? Não é viver, sei lá, no mato cuidando de animaizinhos, é ter cinco carros na garagem, três casas e viajar todo ano. Isso virou sonho. E mesmo ter uma casa no mato para cuidar de animal e planta, é uma coisa que, por exemplo, é meu desejo, só que ele vem a partir de como eu posso financiar isso. Exatamente, é. É isso mesmo. Eu não tenho como correr desse círculo, eu não posso simplesmente meter onde do cara que o John Krakauer, ele tinha nome de banda. O Alexander... Supertramp. Eu sei de quem você está falando, Supertramp, é. É, exato. Acho que é isso mesmo. O Supertramp lá e morar num ônibus escolar, tá ligado? No meio da floresta e, sei lá, morrer lá tentando viver como se fosse o Alden no bosque, tá ligado? Cara, sabe o que é engraçado? Eu tenho, eu achei esses dias aí um youtuber. Eu acho que ele é sueco, mas desses lugares aí, sabe? E ele, os vídeos dele são, ele está construindo no meio do mato, sozinho, ou pelo menos a gente não vê ninguém. Ele estava construindo uma casa de, meu, pegando a árvore, ele mesmo, fazendo tudo sozinho. E aí vira e mexe, ele tem um patrocínio, manja, porque ele vai pra cidade e aí, sei lá, ele recebe uma roupa especial pra quem vai pro mato, aí ele faz um patrocínio. E aí a primeira vez que eu vi isso, eu comecei a rir, eu falei, cara, olha que muito louco, né? O cara tá aqui vendendo um ideal de vida completamente fora do grid, mas ele não consegue ficar fora do grid, então ele volta pra cidade de tempos em tempos pra postar os vídeos, que é como ele ganha dinheiro, pegar uns patrocínios de coisas que estão relacionadas e olha isso, tipo, ele nunca vai estar fora do grid, nunca. A menos que ele desista de aparecer para os outros. Aí ele tá fora do grid. Exatamente. E a gente vive, como sociedade, as bases dessas demonstrações de pessoas que têm essa liberdade, que têm esse poder de escolha, sacou? Que elas podem, simplesmente, mesmo que não seja essa a vida delas, elas podem simplesmente criar ou emular uma série de costumes, uma série de objetivos e mostrar isso pra sociedade abertamente pra desestimular que você queira fazer alguma coisa da sua vida, porque é só pra isso que serve. Você nunca vai conseguir chegar naquilo. Às vezes até aquela pessoa nem chega, mas ela precisa manter a posição dela. Isso é muito bizarro. Tipo, a gente tá vendo isso, por exemplo, com corrida espacial agora, tá ligado? Bezos e não sei quem. É a mesma coisa, mano. Esses caras não podem fazer isso que eles estão falando. Tipo, eles não podem materialmente falando, não podem fazer. Ou voar a Marte, criar ou não sei o quê, sei o quê, sei o quê, sei o quê. Mas eles vendem o sonho. E é isso. Todo mundo ficou indignado com o Ike Batista, mas ninguém fica indignado com esses caras, tá ligado? A melhor piada dessa primeira parte do livro que a gente vai até agora é quando ele diz assim, mas muitas pessoas viam que todos os homens são iguais por natureza, mas o que eles esqueceram de ver é que, na verdade, a desigualdade é na morte. Todo mundo morre, não na vida. E eu comecei a refletir, é exatamente isso, né? Todo mundo é igual até não ser nada igual, né? E é muito bom porque tem uma parte dos livros que eu gargalhei muito alto, tava no carro, na carona indo pro trabalho e tava lendo, né? E eu gargalhei muito alto no carro porque foi a parte que o príncipe foi receber a noiva e se vestiu de pobre e foi montado no lombo do burro. Ele tentou chegar na noiva, mas perto da noiva e os seguranças foram lá e desceram a porrada nele. Aí ele não conseguiu ver a noiva porque tava todo ferrado de cama, todo quebrado, sacou? Tomou uma surra. Que é essa a realidade. Parece história direto das mil uma noites, né? Uma coisa louca. Exato. Porque essa é a realidade, mano. Se você não tem a proteção, tu vai tomar a porrada do segurança, entendeu? É isso. Pelo menos isso sofreu na pele, isso eu gostei. Os últimos capítulos dessa primeira parte falam sobre o cavaleirismo, o ideal cavaleirismo que eu achei chatíssimo, zero interesse, mas é o que eu te falei. Eu presumo que, e por enquanto eu mantenho isso, que ele vai elaborar um pouco isso um pouquinho mais pra frente e isso se torna o terceiro braço do que a gente conhece como estado moderno, não sei. Mas achei os episódios, os episódios não, os capítulos mais difíceis de ler, mas realmente broxantes, talvez porque homem e cavalo não me interessam nem um pouco. O que você achou? Você tem alguma opinião muito bem informada? sobre o cavaleirismo? É assim, que é uma merda. Essa é a minha opinião muito bem informada. Sim, concordo. Mas, dentro do que está explícito ali, eu acho que o cavaleirismo é o grande arrobo dessa época, sacou? É onde são explorados os principais valores que sustentam ou que tentam manter de pé esse finalzinho. Porque na imagem do cavaleiro, na imagem desse ser imponente, forte, que o cavalo tem a força de 20 homens, vale por 20 homens numa batalha, e você vai defender uma flama, você vai defender sua donzela, você vai defender sua igreja, você vai defender seu Deus, e tudo isso que gira, você é nomeado cavaleiro, tem todo um ritual, uma ritualística, que é o que mais colore toda essa fantasia nobre, medieval, principalmente, sabe qual é? Eu acho que é o que mais dá corpo. No final, eles têm um objetivo material por quem correr atrás, mesmo que isso signifique correr atrás do próprio rabo, que é o que eu estava falando sobre, por exemplo, franceses e ingleses ali, os bretões e os franceses em suas maiores divisões dentro dos estados e nação que eles tinham ali, guerreando o tempo inteiro, e a troco de absolutamente nada, ou uma continuação das cruzadas e uma tentativa que durou centenas de anos de manter Jerusalém sob controle cristão, porque Jerusalém estava em disputa com os otomanos e com não sei mais quem, não sei mais quem, sei lá, quem que é lá, acaba que, tipo, eles conseguiriam fazer essa dinâmica sair dessa esfera demonstrativa, dos costumes, etiqueta, etc, etc, realeza, para uma série de objetivos que também não se sustentam, que também mais atrapalharam a realeza do que ajudaram, que mais causaram tragédias do que solucionaram qualquer coisa, mas eram materializáveis e eles iam porque eles podiam obrigar pessoas a ir, sacou? podiam mobilizar pelotões, exércitos inteiros para fazer esse tipo de coisa, então acho que o cavaleirismo acaba sendo isso, ele acaba sendo, nesse final da Idade Média basicamente, o ápice dessa materialização do ideal, dessa materialização de valores, dessa ligação metafísica entre o rei e o seu reinado, entre a igreja e os seus fiéis, pode crer? No final de tudo, tipo, se você queria justificar alguma coisa e você não conseguia, o cara levantava espada e gritava, tipo, é por Jerusalém, e aí, é por Jerusalém. Exausta, assistam Coração Valente, isso, 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 isso. E é isso aí. Só o que eu pensava, Coração Valente, só isso. Então, acaba que tudo vira um grande Coração Valente, sem o Mel Gibson, gritando e pintando a cara de azul, e sem dancinhas engraçadas também, não sei se eles faziam essas dancinhas, seria muito engraçado se fizessem, mas eu acho que não, acho que era uma coisa muito mais suja, assim, muito mais... É, imagino que sim. Na minha cabeça. E, pô, sei lá, também, se não tivesse esses caras, eu não teria, sei lá, Game of Thrones, tá ligado? Então, porque era a única parte em que o ideal nobre era a prática da teoria, né? Era a única coisa que você falou, é real. Era a única coisa que a gente podia ver essa prática, porque os reis não faziam isso. A igreja, a igreja é muito, meu Deus, muito menos. Então, era realmente assim, as poucas pessoas que era seu primo, sei lá, de terceira geração que você nem conversa muito, de repente você ouve que ele tava na batalha, uma coisa assim, meio séria. Era a única forma de você ter contato com a realidade disso tudo, de nobreza, de questões nobres, era isso. Era o povão, só via a guerra, né? Sim, e tem uma parte importante desse ideal cavaleiresco, que é justamente a partir dos duelos, que eu também achei muito engraçado, porque o Izinga fala que nos arquivos que ele acabou consultando, diários, crônicas, e etc, existiam muito, mas muito, disparadamente, mais duelos desmarcados que marcados, sacou? Chocada. Porque, tipo assim, os caras tentavam se mobilizar da seguinte forma, nós não vamos entrar em guerra, nós não vamos colocar isso aqui sob a justiça da igreja, nós vamos resolver isso aqui como cavaleiros. Então, nós vamos duelar, eu e tu, aqui, ó, eu e tu, mano a mano, mano a mano pra mim é esporte. Só que chegava em cima da hora, o maluco cancelava o duelo e remarcava, sacou? Tipo o happy hour da firma, que você fala, ai, não vou poder ir, tô com diarreia, ai, puxa vida, dor de cabeça, ai, que foda. Que é justamente a configuração do duelo na pós-modernidade, né, o happy hour da firma, um duelo psicológico. Exatamente, cara. É isso, a porradaria da mente. Exato, você, você quer faltar, mas você não pode faltar, porque você não pode deixar que as pessoas falem mal de você, ou soltem um podre de alguém que você já sabe que tem um podre, sem que você esteja lá pra ouvir e compartilhar. É toda uma política, né, cara? Exatamente. Ai você o que? Você vai ganhando moedas em que você vai trocando influência e entrando nesse jogo rasteiro corporativista, entendeu? É isso. Eu acho que com essa pequena análise do mundo corporativo, a gente pode encerrar esse primeiro episódio, porque acho que já falamos bastante da fundação, né? Daqui pra frente, a gente vai, ele vai desenvolver um pouco mais isso, então os episódios também vão, espero eu, se aprofundar um pouquinho mais em alguns temas, mas acho que esse começo foi bom pra dar essa base toda, né? Pra mim, eu acho que ficou claro o que ele tá querendo dizer. Isso é uma coisa que eu queria falar também, não esquecer. Eu sempre achei que esse livro, esse livro me intimidava muito, não só pelo tamanho dele, mas porque eu realmente achava que eu ia ler e não ia entender nada, que é sempre uma preocupação que eu tenho com livros desse. É tipo eu fechar o livro e falar, meu Deus, eu sou mais burra do que eu achava que eu era. Mas realmente não é uma linguagem impossível de acompanhar, não é um assunto difícil de acompanhar, tem seus momentos divertidos, ele fala bem, o uso das fontes, eu acho que é bem colocado, não é massivo, do tipo de ser exaustivo. Então eu li, assim, a parte do Cavaleiro, não vou dizer que realmente foi a pior, eu queria morrer. Mas fora isso, o livro flui super bem, ou pelo menos fluiu até agora. Você tem essa mesma impressão? Sim, eu acho que não é um... Ele escreve de uma maneira muito fluida, né? É como se você estivesse lendo... Pensa numa não-ficção que você gostou muito e vai mais ou menos por esse caminho, é mais ou menos por aí. Uma coisa que eu acho que você teve uma facilidade maior do que eu com a edição que você tem da COSAC, conseguir mimetizar isso com imagens, sabe qual é? Então o acompanhamento... Muitas imagens, é verdade. Exato. O acompanhamento com imagens faz isso tudo ficar muito mais claro. Se você não tem um conhecimento prévio do que foi arte europeia nessa época, se você nunca pegou nada, acaba ficando um pouco complicado de você conseguir enxergar algumas coisas do que ele fala, socorro. Aí é isso, vai assistir um coração valente da vida, vai fazer uma parada dessa que vai te ajudar a enxergar um pouco melhor porque é muito isso também, né? Ele puxa essas coisas dos costumes e todas essas coisas elas são visuais, né? São comportamentais e são muito visuais. Então ter todo esse aparato imagético ele é muito importante, deve ajudar muito a fluir a leitura. Mas eu consegui ler de boa é que realmente essa parte cavaleiresca ela é muito movida a ideais e valores morais muito fortes que a gente já não segue nos dias de hoje, mesmo a pessoa mais moralista que você conhece já não segue nos dias de hoje, sabe qual é? Então talvez siga, dependendo de quem você conheça, mas num geral. E isso acaba sendo chato, né? Você fala, não, é chato, tipo, os caras acreditavam nisso. Heroísmo, ai gente, vai arranjar um emprego, sabe? Pouca merda, o rei não tá nem aí pra você. Isso. Dá vontade de falar. Mas enfim, passamos. Passamos, sim, claro. É aquela coisa, tipo assim, hoje você não tem um rei mobilizando pessoas, né? Tipo assim, ah, o rei, vou defender o rei porque eu amo o rei. Mas tem gente que defende bilionário, então é mais ou menos isso. Ah, mas tem a rainha que quando aparece o povo, tem gente lá, metade do país fica doido, né? Uma coisa, acho que a única rainha que talvez valeria um ensaio ou pensar um pouco sobre a manutenção do poder na Inglaterra, porque é realmente impressionante. É, tem até série, né? E a série, ela sofre, né? Sofre muito. O povo chora quando morre. Ah, eu tô no babado. E assim, eu vi aqui, né? Aqui virou meme. O rei príncipe morreu, virou aí. Tamo no mesmo nível, mas tá tudo bem. Próximo episódio vem aí, então. Então, mais uma vez, quem está ouvindo a gente, muito obrigado. Seja bem-vindo pra acompanhar a leitura também, junto, comentar o que vocês acharam das conversas, falar alguma besteira, quer complementar alguma coisa, talvez você leu algum texto que complemente tudo que a gente falou aqui, pode mandar. Esse é um assunto que me interessa muito. Eu gosto muito de ler coisas sobre história, então, menos sobre esses heróis, esse povo doido aí não, mas o resto eu tô por dentro. Estado moderno é uma coisa que me interessa muito, burguesia é uma coisa que me interessa muito, então assim, comenta aí também se for um assunto que você goste e quiser ajudar a gente também com fontes. A gente cita aqui pro pessoal também. É isso. E tamo junto, dá um feedback aí, tamo junto, é isso. Muito bem. Temos episódio? Temos episódio. E tchau. Tchau.